O inquérito aberto nesta segunda-feira pela Polícia Federal para investigar o caso das joias trazidas para o Brasil por uma comitiva do governo Bolsonaro vai correr em sigilo. Os investigadores da Delegacia Especializada de Combate a Crimes Fazendários têm 30 dias para concluir a apuração, mas o prazo pode ser prorrogado se houver necessidade. O inquérito foi aberto por determinação do Ministério da Justiça e uma das primeiras medidas da investigação deverá ser o depoimento de integrantes da comitiva que trouxe as joias da Arábia Saudita. Além deles, a PF quer ouvir também o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. As joias foram apreendidas pela Receita Federal em outubro de 2021, quando um então assessor do Ministério das Minas e Energia tentou passar pela alfândega do aeroporto de Guarulhos em São Paulo sem declarar as peças. Você, Zé? Zé, ô Vitor, só desculpa, mas eu tenho que voltar lá. Claro, com vontade. Porque deu a impressão de que eu estava falando a história dos traficantes. Olha, Pavinato, eu não acho que deva ter traficante nem aliviar para traficante, não. Eu aprendi com Asma Terra, que eu fui o autor da lei antidroga, que as drogas hoje são epidemia. E numa epidemia o agente transmissor tem que ser afastado. O agente transmissor é o traficante. O que eu fiz uma explanação no sentido de que há pessoas que são contra as drogas e que defendem, que é uma legalização, uma descriminalização. E eu defendo esse debate porque é preciso fazer esse debate. Nós estamos vivendo uma epidemia, uma epidemia grave. E isso é bíblico. A Bíblia fala do consumo de drogas. E nós chegamos a um ponto que temos que combater. Mas voltando aqui a essa questão das joias, eu acho desnecessário ouvir o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama. Se é uma investigação sobre importação ou contrabando, é a Receita Federal. É saber o que aconteceu com cada uma dessas peças. Saber com quem ficou, o que aconteceu com cada uma delas. E é simples. A investigação é fácil. As joias estão lá na Receita Federal. É pegar os ofícios que foram enviados, em que condição ela foi apreendida, e ver o que aconteceu. O que não pode ficar é você, a Liga TV, está ouvindo de manhã à tarde, joia, joia, joia. Você vai num rádio, num outro rádio, joia, joia, joia. Isso provoca um desentendimento e até um descrédito em quem está publicando. Então é preciso apurar rapidamente. Eu acredito que em dias se sabe a destinação e quem trouxe as joias e pronto. E culpa quem tiver que culpar e processa quem tiver que processar. Você, Pavinato? Eu também. Isso é uma estratagema, uma armadilha, parece, para querer trazer o ex-presidente Jair Bolsonaro para o Brasil. Ouvi-lo, já que não conseguem de outras maneiras, achamos agora aqui uma bomba para trazê-lo ao Brasil e talvez obrigá-lo a que os Estados Unidos extradite para que ele preste esclarecimentos. Enfim, é uma coisa totalmente desnecessária porque é um crime que essa discussão, se for um crime, aliás, que não se sabe, porque, eu repito, nós não temos uma norma criminal que condene esta conduta quando esse produto do crime ficou na mão da receita. Ele aprendeu, ninguém ficou com essa joia. Está lá, o produto do crime está na mão da receita. A receita existe para fiscalizar. No Brasil a gente fala de presunção de inocência, mas nós temos todos os órgãos das nossas instituições que trabalham com a presunção de culpa. Se valesse a presunção de inocência, não precisaria ter raio-x, não precisaria ter gente abrindo a nossa mala quando a gente volta do exterior. Bom, então cumprida a função da receita lá no aeroporto, aprendeu-se o bem, não se pagou a multa, perdeu o bem. Pronto, devia ter sido leiloado. Acabou aí qualquer ilícito. Então não existe crime. Começa daí, não há crime. Ah, mas há um ilícito. Teve um ilícito lá, passou, quis dar uma de bacanão, colocou na mochila para ver se ninguém via, mas foi pego. E foi pego, qual é a penalidade desse crime? Ou você declara e paga a multa, ou você perde playboy. O que aconteceu? Perdeu o playboy. A penalidade já foi aplicada. Não dá para a gente aplicar uma pena duas vezes ao mesmo fato, não vou dizer criminoso, ilícito ou contra regulamentações alfandegárias. A pena é clara. Tem que declarar. Declarou, passou do valor? Declara e paga o imposto. Ah, eu vou tentar passar despertão. Bom, não declarou, foi achado, ou paga o imposto, mais a multa, ou fica sem o bem. Ficar sem o bem é uma penalidade. Então, não declarou? Não declarou. Tem imagem de aeroporto? Tem. Tem documento oficial? Tem. O bem está com a receita? Tá. Para que ouvir alguém? Totalmente desnecessário. Você, Mota, temos dois minutos. Olha, desde dois mil e vinte, as forças de segurança do Rio estão proibidas de realizar operações policiais nas áreas dominadas pelo tráfico de drogas, exceto em hipóteses absolutamente excepcionais. Também foi proibida a utilização de aeronaves. O resultado disso está numa matéria divulgada pela grande mídia nesse último domingo. Só vou ler o começo. Traficantes decidem quem entra e quem sai de comunidades cercadas por barricadas no Rio de Janeiro. Desespero, medo e impotência. Obstáculos instalados por traficantes e milicianos têm como objetivo impedir a entrada da polícia e a invasão de quadrilhas rivais. O resultado é comunidades sitiadas sem acesso a serviços essenciais. É com isso que aqueles que são encarregados da justiça no Brasil deveriam se preocupar. Você, Alain, dois minutos. Eu vou ficar com o duplo padrão da mídia, né? Porque não houve um crime, como o Pavinato bem colocou. A joia está lá e agora estão tentando rotular aí o Bolsonaro depois de fascista, depois de genocida, depois miliciano, agora de contrabandista de joia. E não houve o crime e a imprensa gasta um tempo enorme com essa narrativa. Ao passo que o MST, onde há um crime, há um crime grave contra a propriedade, aí recebe toda a chancela da esquerda progressista.